Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Nelly Alves aqui e a gente tá rodando aqui o nosso evento Semana Deve Superior, segunda edição neste momento. Hoje são 7 de janeiro, o evento começou dia 4 de janeiro, então a gente já tá aqui no quarto dia do evento, né? E são agora exatamente 14h14 horas, horário de Brasília. Aí é o seguinte galera, eu vou escrever aqui no meu Google GitHub Trends pra gente ver como que está o nosso repositório do evento, o desempenho, né? O Trends aqui, como que o Trends tá enxergando ele como relevância pra hoje, né? Vamos lá, ó, vou apertar aqui então no primeiro resultado de busca, olha só, tá aqui e olha que bacana galera, Galera, nós estamos aqui, ó, em terceiro lugar mundial, galera, isso aqui é surreal e você tá fazendo parte disso, você que tá acompanhando o evento, tá acessando o repositório, tá apertando a estrelinha lá do repositório, vai lá gente, aperta mais pra gente ficar em primeiro lugar e é isso aí galera, a gente tá muito feliz, a gente tá assim de queixo caído porque isso aqui é uma surpresa pra gente. Então aqui, ó, GitHub Trends, não tem nenhum filtro, é mundial isso aqui e a gente tá em terceiro lugar, galera. Nós somos já aqui o pódio, né? Já temos o pódio aqui, terceiro lugar no mundo repositório aqui mais badalado aqui de hoje, galera. Então é isso aí, é só pra compartilhar com vocês essa alegria que nós estamos tendo aqui. A gente tá continuando aqui atendendo vocês, é Instagram, é Discord, é Facebook, e-mail, a gente tá fazendo de tudo aqui pra que esse seja um evento excepcional, excelente, pra que você leve pro seu portfólio um projeto exclusivo e também um certificado ao final do evento. É isso aí galera, um grande abraço e até a próxima.